Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo que para o nosso canal e já vou mostrar pra vocês aqui ó Vou começar a preencher aqui o sofá com todas as coisas aqui ó da cozinha Então eu vacilei né? Porque hoje é segunda-feira, eu podia ter feito isso no final de semana Corte aí, tava em casa, mas eu não tava com disposição então Eu vou começar fazendo algumas coisas aqui Vou tentar levar tudo isso o mais possível que for pra lá Talvez esse armário aqui de baixo ou esse daqui, eu acho que eu consigo colocar ali no lugar Bom dia! Então eu vou adiantando tudo aqui né? Enquanto dá pra me poder adiantar Aí mais tarde quando eu até chegar do trabalho a gente vê se a gente consegue terminar de fazer essa mudança aqui hoje né? Porque eu tive a oportunidade de fazer sábado e domingo e eu não fiz né? Porque também não dava me sentindo muito bem gente Então hoje eu amanheci bem melhor, então vamos trabalhar nessa cozinha Vamos ver o que dá pra fazer hoje, vambora! Tchau! 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 Tchau Tchau Então, vambora, gente, vambora, porque eu quero adiantar o máximo que eu conseguir adiantar pra quando o Altair chegar, ter pouca coisa e a gente tentar, pelo menos, conseguir colocar só a mesa, né, pra dentro, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu vacilei, né? Porque ele ficou em casa sábado e domingo, poderia ter feito isso. Mas, é vida que segue, né? Um dia após o outro. Então, vamos que vamos. Gente, consegui tirar ele daqui, eu consegui. Como eu já tinha mostrado pra vocês. Mas, agora, olha isso. O espaço ficou maravilhoso, gente. Ficou muito largo, muito mais do que eu imaginei. Mas, em compensação, olha isso. Os pés ficaram todos pra trás. Bem que eu já imaginava, olha. Isso aqui chegou a quebrar do fundo. Olha, gente. Chegou a quebrar. Aí, eu me lembrei da Thalita. Da minha amiga Thalita. Aí, amiga, se você tiver vendo esse vídeo, você vai lembrar do que eu te fiz o comentário lá, gente. A minha amiga fez... Eu vou deixar o canalzinho dela passando aqui. A minha amiga, essa semana, ela fez também a troca lá do... Do armário dela de cozinha e ficou tudo sem pé. Eu falei pra ela, ai, meu Deus do céu, quando fizer, comeu. Acho que vai acontecer a mesma coisa. Realmente aconteceu, gente. Então, é isso. Então, agora, vou fazer o quê? Eu vou limpar esse armário todinho, porque eu ainda tenho que limpar esse armário aqui todinho. Eu tenho que guardar essas compras. E tem coisa aqui, ó. Olha, isso até sujo. Olha isso, gente. Olha, tem farelo aqui, ó. Então, eu tenho que limpar todo esse armário por dentro pra poder guardar as compras. Tá precisando de uma boa limpada. Ele também tô querendo colocar pra lá. Depois daquele. E esse aqui, ele vai ficar em pé lá. Tá aqui do lado. Vocês entenderam, né, gente? No final das contas, todos eles vão ficar sem pezinho, né? Mas vamos que vamos, gente. Porque tem muita coisa pra fazer ainda. Agora, eu vou limpar o armário pra poder guardar todas as panelas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto